Eu vou explicar também como está aqui em nosso lugar. Se você visitar nosso lugar em nosso site, como é svb.aruba.org Quem não é doente de trabalho, está subindo para o nosso site. Também, quando você está doente de trabalho, a primeira opção está MiSVB, o login para MiSVB. Uma vez que está ingelogt, para que está disponível, o formulário para registrar o emprego. O formulário está em três partes. A primeira parte está a informação da companhia. Essa aqui está a vasta. Nosso mês está a provar de informação. Uma vez que é a informação que eu aguardo a atualizar. De duas partes está a informação do emprego. E na última, nós sabemos que é a informação de salários. Uma vez que é tudo três, está aberta. Está submetendo o formulário. E é onde trabalha uma confirmação com a inscrição abaixo para o SVB. E na final, qual é o último stop? Está agora que o SVB está a registração de um emprego. E está aprovado essa aqui. Essa aqui está o último stop. Qual é hora? É doente de trabalho. Receber um e-mail com notificação e inscrição abaixo. que é o emprego assim. E que o emprego está registrado. E por assim uso de meldose em qualquer momento que está necessário. Aqui está o que nos informa, nós sabemos sobre o emprego da SVB, mas aqui está uma obrigação bastante para fazer o trabalho com o mestre e por fazer inscrição digital. A opção para o emprego da SVB, tem ainda, então aqui está um projeto piloto, então é uma nota obrigatória com o trabalho digital, então aqui está uma opção que nós temos de trabalho para facilitar o emprego da SVB com a registração.